Vamos ver a análise dele, o joelho, também conhecido como Psico Hades, level 20, né? Ai Gil, peguei o curso, ajudou muito, tava 10, peguei 15 AGC, valeu. Aí, ó, o X-Tapa, fala dele. Vamos lá, pistãozinho fake A. Beleza, trocou o tiro. Só rasgou, posicionamento de mira estável. Que isso? Tá bom, muita calma no tiro, bloquezinha, né? Todo nível é bom de pista. Boa reação do HE. Já vai esperar mais um, né? Falou que é, como é, esqueça tudo, velho. Belezinha. Beleza, respirou. Olha os caras, cheio das execzinhas follow-up, né? Ah, vai brincando. Você tá com a smoke a esmo ou a impressão minha? Tacou mesmo. Taquei. Ah, eu falei a esmo, né? Falei bonito. Caralho. Ainda bem que ele tá precisando dessas bombas, né? Os caras tá botando muita pressão, mano. Faz a grana, se não tem necessidade, não usa. Olha lá, não tem molotov, só esmocou. Você acabou de ganhar o armário dos caras. Se os caras vier com molotov aqui, você sabe que é forçado, tá ligado? Segura um pouco esse smoke, mano. Cadê a tensão no game? Deu pra trocadino. Esse é quatro dos caras, até onde se sabe. Tá bom, pesquisou demais. Aí, achou que também era o bose aqui, né? Demorei pra ver que tinha o terceiro lá atrás. Mas mesmo que o segundo, acho que não vale a pena, não. Você tinha duas flechas ainda pra jogar, dava pra ter segurado um pouco do tempo. O clutch era favorável pra você pela informação, apesar de não ser pela vida, tá ligado? Sim. Opa, aqui gerou uma indecisão, né? Em qual ir, né? Isso. Qual que seria a melhor opção pra você matar aqui? O que tá em cima. Na realidade, o que tá embaixo, né? É. O de cima ele vai trocar tiro depois de todo mundo na frente da smoke, né? Esse de baixo aí tem o poder da trade, né? Então, tipo assim, mano, primeiro já vem abrindo e rasgando ele, velho. Você para, ó. Você viu, assim. Você vai vir e você vai parar no meio da ação, ó. Matar o cara. Sai rasgando ele, já tenta brigar com o cara da esquerda embaixo. Você deu margem justamente pra ele, né? Poder voltar ali a visão e tomar, velho. A trade ia matar ele, velho. O cara não ia segurar três caras, senão... Escolhas são escolhas. Chegou fazendo flash aqui, no caso. Só tirou pico. Quando você sabe que o cara morou de trás, você sabe que ele tá de trás. Isso é novidade. Aqui eu já acho que foi um pouco de explicença, mas, tipo, pelo andar do round, né? Que bagunçou, todo mundo morreu cedo. Time bem ensaiado dá nisso, né? Minha ideia foi tirar o X1 ali, né? Já que tava desandando. É o que eu falei, eu entendi, né? Pelo contexto do round, faz sentido. Tem hora que você tem que entender, tipo assim, mano. Quando você perde a trocação, é quando você, tipo, já vai ter mais uma chance, tá ligado? Nesse caso, tinha perdido. Vale a pena vazar. Tinha que tirar uma aqui em outro lugar. Tava cedo no round ainda. Tinha margem. Os caras que picancer contra vocês, iam ficar puto, né, velho? Cada vez cheio da CZ, velho. Vai tomar de baixo. Não é possível. O cara dormiu, né? Caralho, o maluco não é xixi. Ele é uma xinxila, dormiu, hein? Xinxila que dorme 18 horas por dia, não é isso? É uma boa, velho. É, que foi um pouco juvenil. Você escutou o cara, velho. Ó, o cara matou, o cara ia cá, ó. Dá pra ter escutado, tá ligado? O cara tá do seu lado, né, velho? Tipo, não é nem só pra ele ter matado o seu parceiro, provavelmente o seu parceiro ter te dito, né? Só faltou ele falar, tô vindo, hein? Olha aí, opa! Chegando, ó. Cheguei. E aí você, opa, onde é que tá? Onde será que tá? A mira do psíquico é bem guji. É, eu acho que de mira não é um problema, não. Posicionamento no geral e tal, abertura. Tanto que a gente tá falando só de fundamento, praticamente, né? Não falei nada de movimentação em mira até agora. A única coisa que aqui, ó, fundamento. Qual que é o intuito de você vir em 4.3, beleza? Você não vai comprar sozinho, mas você compra galinho e colete 1. É, que a ideia era meia compra. Tá bom, aí você faz o colete 1, isso. Perfeito. Já tá com um e-mail, é 2.9 pro, você vai ter dinheiro, tá ligado? Olha lá, aqui dava pra você brever mais um tiro. É sempre detalhezinho o que tá faltando aqui, ó. Perfeito. Você deixou o cara voltar, senão um espanou ele, né? Você nem tentou, tá ligado? Tipo, seu parceiro morreu aqui, ó. Você nem tenta o bagulho. A convema aqui é o brazo aqui, né? O brazo tá em área também, o parceiro tá mirando. Eu fui limpar aquela parte e ele continuou mirando lá. Brasalva! Brasalva de bicho, né? Segundo ele, os caras ficam putos, né? É o que ele fala. Tomou por ruim com um nick desse. Tem o smokezinho da direita. Botou o avô de jipe. Tomou uma flecha desonou na cara pra eu ficar ligeiro. Você não vai esperar esse cara passar no smoke, com certeza. Ele não esperou mesmo. Esperou o fim de ar. Você passou a smoke. Tanto que eu tô arriscado esse movimento, né? Foi, foi. Tá bom, mirinha bem tranquila. Ah, é tóxico. De novo não, né? Duas vezes. Tá bom. Respirou. Vamos pôr a mirondas. Você fez ordem, tranquilo. Tranquilo, roundzinho clean até. Só porque eu falei round clean, todo mundo morreu. Round clean. Mano, meio segundo depois de acelerar, morre todo mundo, velho. Quem que é o primeiro a morrer? Ele, que sorriso. Os outros dois não tem vida, né? Tem nem o que falar, velho. Achou a W. Levou mais um do rolê. Aqui você tá moscando, velho. Aqui você acabou de tirar a WP e a K. São duas armas do round que você sabe que eles não tinham, tá ligado? Dá pra saber quem é com os caras, né? 2-4. Pelas contas, só ver. Você tirou a W, você tirou a K. E você escondeu e deixou ela pra eles? Faz algum sentido isso? Beleza. Limpou bonitinho as trades. Aqui você não precisava ter ido até o fim. Mas acho que você já tirou essa conclusão, né? Dá a mesma hora. Isso aqui era, mano, smokezinho e ganha o tempo, né? Esse é o caminho certo, né? Ganhou aqui e tal. Limpou, mano. Não veio nada. Smoke e ganha o tempo. Passa, passa pela frente e tal. Dá uma limpada geral. Pistolzinho de CT. Mano, o terra aqui bem razoável, tá? Dá pra ver que você fez uma padrão. Estável. Tem alguns detalhes ali, por exemplo, escolher a melhor trocação. Tipo, quando você tá em primeiro, você tem que ter sempre escolher o cara que mais pode te fuder, tá ligado? Normalmente é o trade. Você viu que o primeiro cara tá cego, legal. Se você tiver só a oportunidade de matar ele, mata ele. Mas, tipo, você tinha a oportunidade de matar o outro, mata o cara. Mesma coisa nesse rolê do meio aqui. Tipo, você matou o primeiro, tipo, depois você foi escolher o trade, tá ligado? Também que o trade já tinha se escondido. Mas entra naquele rolê do que eu te falei, que a primeira oportunidade que apareceu foi essa. Então, beleza. Outras coisas, mano. Quando você vai dominar o escuro, mano, tem que fazer com o monotove, tabelado, e não o smoke. Tipo, o smoke você faz de trás. Porque se você vem fazer o smoke da frente aqui, e o cara mola, meio que o seu smoke é inútil, tá ligado? Aham. Acaba não servindo pra nada. E a brecha que você teria pra ajudar o meio acaba não existindo. Outra parada, quando você entra a B, você tá fazendo esse caminho aqui sempre, ó. Comer pela frente do bomba é assim, velho. Isso te dá uma margem muito ruim de proteção, né? Ou você come pra cá, ou você come pra cá. Comer assim não funciona. Porque você vai abrir pro mesmo tempo aqui, ó. Então, quando você faz isso, você limpa aqui, e aí depois você abre o escuro. E quando você faz isso, você já vem, tipo, meio que sabendo que você vai, né, brigar com o fundo ali. Então, tipo, dar um clear na esquerda é, tipo, meio que o fácil, assim, e dá pra vir alguém te ajudando e tal. Show de bola. Vem. Tá bom? Não, tranquilo. Posso te pedir um paparada rapidão? Claro. Não é o tipo de coisa que eu pedi pra alguém que tá pedindo ajuda pra mim, mas depois você me ensina a jogar de bereta. Tenta o dedo e mira no peito. Porque a minha bereta é horrorosa, velho. Horrorosa. Vamos ver, vai sair com a garrezinha lá, beleza. Saiu já pra brigar. Deu um varadinho. Esse varado, ele é útil em uma circunstância, mano. Quando você tem alguém pelo escuro, tá ligado? Porque você escuta saber se esse cara parou ou não. Porque olha aqui, ó. Você vai dar o varado, ó. Os caras já passaram e eles já tão, tipo, meio que pra frente do escuro, tá vendo? Então, às vezes, o cara do escuro vir em uma lotovar uma tabelada, forçar o cara a ficar nessas posições, tá ligado? Essa flash fica ruim. Ela é bem uma parede invisível, né? Tipo, ela tem um... Um skybox um pouquinho mais baixo aqui. Mas essa parede não tá invisível, como dá pra ver, né? Então, mas ela não seria boa de toda forma, porque ela cairia e bateria aqui, ó. Sempre que você for parar pra fazer uma flash desse ponto, você vai mirar, mano. Lá na esquerda alta. Olha aquela ponta da esquerda, tá vendo? Tá. Murda na frente aqui e mira nela. Ela vai cair bem alta aqui, ó. Ela vai cair aqui. Entendeu. Aí é que você tava só andando mesmo, dormindo na mira. Passe aí. Cezé, fubombas. Chegou a atrasar, então vai ter que gastar uma. Olha o Brasalba, velho. O Bras, às vezes, ele me orgulha e às vezes ele me deixa completamente agoniado. Imagina eu que jogava com ele. Justo. Você podia ter feito essa hz rentabilada, mano. Ia fazer mais sentido. Você escutou o cara perto, tá ligado? Aham. Tá good. Mano, sua mira é bem estável. Isso aí é inquestionável. Isso é uma coisa legal, porque eu lembro que a sua mira, ela tava chegando num ponto de bambear. A gente chegou a fazer umas outras análises que eu tirei alguns toques de mira ainda ou não. Eu já tinha falado sobre algumas coisas, sobre a firmeza dela, que você mirava bem, mas às vezes ela não era firme, né? Alguma coisa assim. Eu dei uma reduzidinha na sensibilidade também. Entendeu. Justo. Tô reduzindo aos pouquinhos ali, porque ainda vejo que dá uma bambeada. Que gusto. Tá good. Esperando que o cara devolva, né? É. Cagou aqui, não entendi. Foi fofinho. Deu um bug da Smoke. Ah, tá. Bugou a Smoke. Bug da Smoke é aquele lá que você paga 8 lots por mês, pra ver atrás da Smoke, é isso? 10 mil, 10 mil. Boa, tá ligado. Tá vizinho. Começo de round sempre muito parecido, né? Variar um pouco mais de round. É, aqui você pode variar um pouco começo de round. Tipo, ó, como você saiu fazendo a gaia, você perde o time. Tá vendo? Esse passinho pra esquerda já te matou aqui. E aí você vai tentar dominar o escuro muito atrasado, mano. Nesse momento, com os 3,5, você tem que deixar eles se virarem. Eles estão em 3. Então, tipo, o seu objetivo é não morrer, tá ligado? Então, meio que o desenho é o Darth Vader aqui, mas tudo bem. Então, o caminho é esse, velho. Você não pode morrer. Aí era tentar ir pro escuro, já que eles estavam batendo no meio e subir varanda, né? Meu plano era ir pro escuro e deixar o B pra retake em si. Mas não faz sentido. Porque se você tá no B, mano, você tem que, tipo, garantir o máximo possível. Porque eles já estão no backup rápido nas costas, entendeu? Então, tipo assim, quando você escolhe vir pra frente, você tá se colocando numa zona de perigo, ó. Aqui, a vantagem era sua se você tivesse parado. Como você tá andando, você encurtou pra tech. Se você tá só estrifando daqui no cantinho, você simplesmente trava o escuro e você joga pra trás do bombe, tá ligado? Pegando a saída de todo mundo. Dá uma garantia. E aí o backup ia ser muito mais efetivo por aqui. Sim. Porque, tipo, os caras já sabiam que eles iam estar presos no escuro, já tem informação, tá ligado? Já faz a diferença. Meu rei, o que a gente tá vendo aqui? Fundamentos básicos, de coordenação motora, mira e tudo mais. Bem estável, zero treta. Na realidade, tá muito bom, tá ligado? Atirando forte. Tudo bem que a gente vai se pegar no pé, né? Porque é um nível um pouco mais baixo. Mas, no geral, assim, mano, sobrando no lobby, zero treta. Fundamentos importantes, aqueles que eu tô te falando, de assimilar a posição, quando você tá jogando solo, tem que mudar um pouco. Se atentar mais com a forma como você abre os espaços do mapa. Você, talvez, até por estar jogando com o nível um pouco mais baixo, rola muita desprecência. Muita, tá ligado? Tipo, se expõe pra mais de um lugar ao mesmo tempo. Eu não preciso ficar falando pra você exatamente onde for, porque é só você reassistir que você vai entender. E você, provavelmente, alguns momentos já se atentou. Dominar espaço, mano, você tem que saber a hora de parar. Por um exemplo que eu dei na base CT lá, que você até falou, não, eu já me toquei na hora que eu morri. E uma coisa de CT que é muito importante, mano, variar bastante os começos de round. De AWP, eu até vi que você variou um pouco mais, mas eu acho que com a AWP, ele meio que te força isso. E de Assault, você também precisa fazer isso, tá ligado? Variar um pouco anti-rush, começar batendo. Tentar fazer alguma coisa, tipo, mano, sai com uma HE e uma flash, segura um pouco a Molo. Sai só com a HE, ou sai sem nada, só põe a mira. Faz uma variação, só pra intimidar um pouco os caras. Pra deixar os caras um pouco incertos do que tá fazendo, do que você tá querendo. De qual você é o seu próximo plano. Foi bastante repetitivo no CT. O TR, eu senti que a repetição se dá, o fato de você jogar numa padrãozinha, o que é bem legal, na real. Dá pra ver que você se preocupa. Como eu te falei, é importante também variar padrão. Às vezes, colocar um molotov em vez de smoke. E tabangar mais pra dentro, fazer algumas dinâmicas diferentes. Mas no contexto geral, isso tá bem, mano. Acho que é uma das demos mais legais de ver assim, porque eu já fiz, sei lá, o quê? Cinco análises suas? Quatro? Então, assim, eu acho que é a mais estável. Eu tô vendo o maior grau de evolução, em quesito de mira, obviamente. Mas eu tô vendo também um grau, tipo, mano, de consciência tática, tá ligado? Tipo, dá pra ver que é um pug, beleza. Não tem tanta seriedade do outro time. Mas vocês jogam numa seriedade legal, né? Tipo, saindo nas padrões, definindo os espaços. Vocês colocam em algumas posições que, mano, tipo, naturalmente você faz isso por causa da mira. Que dá pra ver que você tem uma confiança muito legal na mira. E tá tudo certo, tem que ter mesmo. Só que, às vezes, você se coloca em situações em que, tipo, mano, a mira não vai resolver, tá ligado? Então, você precisa ser um pouco mais inteligente. O exemplo do X1 no A. Que, mano, perdi essa trocação. Vamos jogar um pouco mais no meio do mapa, vamos se juntar com o parceiro, vamos ter... Tentei tirar o X1, não rolou? Já esqueça ele, saca? Vamos tentar outra ideia. Às vezes valorizar um pouco mais, causar dano econômico, ele é importante. O TR de vocês, ele foi forte, mas dava pra ter sido até um pouco melhor ainda. No 9-6, ele dava pra ter fechado tranquilo o 11-4, tá ligado? Criado um pouquinho mais de diferença no jogo. Mas eu senti, né, que você, principalmente dentro do time, você tem uma parada que você gosta de fazer. Você tá... parece que tá muito confortável, tá ligado? Fazendo. Então, eu diria pra seguir nessa linha. Como eu falei, muda um pouco as aberturas de round. Acho que isso vai acabar te incrementando mais o jogo, vai te dar mais criatividade. E se você, provavelmente, você vai fazer isso pegando demo, você vai ter muito mais ideia de jogadas, principalmente mid-round, pra não ter que dar, tipo, esses disjuns que você dá... Tipo, tentando resolver a mira, tá ligado? Então, assim, eu tô vendo que você já tá num nível legal, você tá cruzando uma linha muito interessante. Então, é bom você não dar um passo atrás agora, tá ligado? É bom continuar evoluindo nessa linha. Ah, dificuldade de mid-round. Então, assiste as demos e vamos tentar entender o que poderia ter feito. Assiste a demo de profissional e faz o comparativo. Putz, acho que os caras fez isso, isso e isso. Dá pra gente ter feito isso também. Os caras mantiveram bomba, tipo, com duas smoke em vez de quatro, que a gente usou. Tem uma variação legal pra isso, um fica de cara, o outro saca. Tipo, você começa a trazer situação. Isso vai incrementar seu jogo, mano. Uma demo que às vezes você vê numa mirage, te ajuda numa ascend também, tá ligado? Então, tipo assim, não tô falando pra você, mano, levar a sério, pega 12 demo por dia pra ver, né? Isso funciona. Mas se você pegar só essas ideinhas, mano, de controle de espaço, domínio, rotação, você vai ter um puta boost, velho. Puta boost, é bem bizarro. E eu tenho até receio do quanto você pode evoluir com isso, né? Eu acredito que é, tipo, bastante, assim, ter uma margem de evolução muito grande. Porque o principal fundamento de mira você tem. Você vai trocar tiro com a galera um pouquinho melhor. Naturalmente, se vocês ganharem, todo mundo vai subir o nível, vai melhorar a qualidade do lobby que você joga contra também, né? Mesmo tendo um Asper no time. Todo respeito, mas não respeito. Ler a informação do round, né? Você tentar um pouco com as ideias. Consegui te ajudar aí? Bastante, pô. Pô, eu gostei. Essa aqui eu gostei de verdade. Puta demo legal, rápida, mas, tipo, mano, muito rica, né? Pra gente poder trazer algumas evoluções legais, mano. Pra gente poder trazer algumas evoluções legais.